Galera, eu tô passando aqui no começo do vídeo bem rapidinho porque eu tenho um desafio pra todos vocês E o desafio é o seguinte, eu vou jogar esse ovo de galinha pra cima E antes dele cair no chão, eu quero ver todo mundo aí deixando o joinha no vídeo E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, beleza? Então se preparem aí que eu vou começar a contar E é um, é dois, é três e... Valendo! Vai, eu joguei! Vai, deixa o joinha e se inscreve no canal E... acabou! Então eu quero ver aí quem conseguiu completar o desafio e bora pro vídeo! Hora de tomar o café da manhã porque eu tô com muita fome Olha só, tem pãozinho quentinho e também tem um cafezinho muito bom Ai, eu vou comer tudo! Ai, é muito bom esse negócio, gente, sério Ai, nossa, eu tô até com a barriga cheia já Nossa, ai, comi demais Ai, ai, e hoje ainda eu tenho que minerar Porque hoje, galera, hoje vai ser um dia muito especial Hoje eu quero juntar pelo menos 30 ferros pra eu comprar uma casa nova Porque essa daqui de terra tá muito feia, velho Olha isso! Eu preciso de uma casa pelo menos de madeira E também vou construir uma casa muito bonita pro nosso cavalinho Então tudo bem, vamos pegar a picareta aqui Porque hoje a gente vai ter muito trabalho E vamos lá então comigo, cavalinho, que você vai me ajudar a minerar aqui do lado Vamos lá então Se não me engano, tem uma caverna muito boa aqui nesse lugar Vamos descendo aqui então Cuidado, cavalinho Olha a cabeça Opa, opa Ai, meu Deus do céu Cuidado com a cabeça Ai, ai, tudo bem Já tem um ferro logo aqui embaixo da existência Ai! Que isso? O cavalo falou comigo! Sai daqui, velho! Que isso? Você tá pisando em cima de mim, né? Por que o cavalo tá brigando comigo? O que eu fiz com você? Ai, 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 tá doendo Pera Fica aqui embaixo Aí embaixo? Quem? Pra trás, seu bocó Não é possível Quem tá falando comigo? Por favor, me diga Sou eu O ferro aqui, ó Tá vendo? Não, seu centro Você é esse ferro aqui no chão? Aham Mas cara Não, não pode ser Tem alguém me trolando Eu já sei Tem alguém aqui atrás Ah, e aí É um bocó mesmo Pera É sério que você consegue falar ferro? Aham E nem tenta me minerar, entendeu? Oh, eu tava pensando em te minerar mesmo, sabe? Não Você sai com essa picareta daqui Então, se eu fizer isso daqui Vai te machucar Ai, para Ué, mas cara Como assim, velho? Não pode ser Você Olha, eu vou te dar uma picaretada E você me fala se dói, tá bom? Aham Vai Ai, meu cabelo, velho Como é que você cortou? Eita, velho Mas espera Como que você tá falando comigo? Me explica Ué, velho Eu sou um ferro, né, velho? Eu falo com todo mundo Não fala Nunca vi um ferro falando, seu mentiroso O que que você tomou Para você poder falar com os outros? Oh, na verdade Eu sempre sou calado, velho Mas só que felizmente Alguém passou por cima com Com algumas patas, sabe? Em cima de mim Eu nem ia deixar, né? Ah, desculpa Eu passei com um cavalinho Em cima de você, né? Aham Mas então, velho Me desculpa por isso E sei lá, mano Eu preciso de você Eu preciso do ferro Eu preciso de 30 ferros Para comprar uma casa nova Não, não, não Você não vai pegar eu, não Por que não? Porque eu sou uma pessoa Muito legal, velho Eu falo que todo mundo Tá vendo? Não, ó Olha pra mim que legal Eu não sei, não Eu já tô achando Que você tá muito chato Você não quer fazer nada Você tá aí Paradão Só falando Olha aqui Olha aqui Me ajuda aqui O dia que você tá falando Que eu tô paradão Hum, o que que foi? Eu preciso sair daqui Preciso criar vida, sabe? Meio que mover Ter perna Braço Você Você é um ferro Você quer ter perna E ter nariz Aham Pra isso Tem como, velho É só você pegar Uma água gelada E tacar em mim Tacar o quê? Água gelada em mim Aí eu vou ter vida Água gelada em você E você vai ter Tá bom Beleza Para de zoar com a minha cara Velho Ai, mano Muito bom Água gelada Se você tacar água gelada em mim Eu não cria vida Você pode me minerar Ah, então esse é um desafio Ah, gostei Eu vou pegar então Um balde de água gelada Que eu devo ter na geladeira E já trago aqui Pra jogar em cima de você Tá bem? Pode ser Opa, opa Pera aí Ai, ai Ai, ai É desculpa Ah, você sai daqui logo Quando eu sair daqui Você tá ferrado Ai, ai Agora ele ficou bravo Mano, mas será que eu vou conseguir Fazer ele andar por aí Com água gelada? Não é possível Deixa eu pegar aqui um balde Que eu tenho na geladeira E eu tenho que jogar em cima dele Pelo visto Pra ver se ele vai levantar E sair andando por aí Ai, ai Olha só Não pode ser, velho Cada dia uma coisa mais maluca Acontece comigo Mas tudo bem, ó Então eu vou jogar água gelada Em cima de você aqui E... Você tá preparado já? Eu tô preparado, velho Pode, pode Ó, ó, ó Não sou eu Sai daí Sai daqui Sai daí, cavalinho Você tá machucando Ai, velho Olha que fedor é esse Ah, fedor Ele deve ter soltado um pum Vem cá, vem cavalinho Ah, caraca Sai daqui Ai, meu Deus Desculpa, velho É porque ele é meio mal educado mesmo Às vezes, sabe? Mas tudo bem Eu vou jogar, então O balde de água Aqui em cima de você E... Vamos ver o que acontece É de um, dois, três E... Vai Ai, meu Deus do céu Ah, você volta aqui, velho Você não tava pisando em mim Agora você vai cair de box Não, 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 não Não bate em mim Tô brincando Tô brincando É muito legal, velho Você deixou Eu tenho minhas perninhas Meu bracinho Pera aí Deixa eu ver a sua cara Você tem um rostinho de ferro, mano Que legal Aham Olha a minha cara aqui, ó Nossa, velho Que legal Agora eu tenho um amigo ferro que anda E que também Você... Que isso? Eita, pelda Meu Deus do céu Cuidado com ele Gente, sai daí do escuro, hein É muito perigoso Vem pra cá Eita, ai Nosso Deus, velho Você vai acabar machucando meu cavalinho Seu cabissudo Vai não, pode vir, ó Olha, você bateu a cabeça na parede Ai, caraca Eita, pelda Nosso Deus Pera, pera aí Pera aí Você não sabe controlar ele, cara Nossa Calma Calma, cavalinho Me desculpa, tá? Foi só um susto Ele nunca mais vai fazer isso com você Pode ficar tranquilo É... Pera Aonde ele foi parar? Ai, 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 velho Como que eu vou fazer pra encontrar ele agora? Ele é um ferro Que tem perna Ah Você tá aí, né? Se eu... Olha ele tentando se esconder de mim Haha E cara Deixa eu fazer um teste Será que se... Eu te der uma... Uma... Um tapa de picareta Você não cai ferro? Velho, olha aqui Você tá achando que você queria me bater Pra pegar ferro, né? Isso, ó Opa Opa, eu quero Por favor, você tem muito ferro Eu sabia Eu sabia que você tinha muito ferro Tá bom, toma Isso aqui vai te ajudar muito O que que é? Você me deu um ferro Um Vamos fazer uma troca Eu te dou dois ferros E você me deu esse cavalinho Muito bonitinho Não, 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 não Esse aqui Esse é o meu cavalinho Porque ele me ajuda a minerar Quando eu tô sozinho Mas olha Eu posso trocar com você Uma coisa muito legal Que tem aqui na minha casa Calma aí, velho Você tá achando que eu sei correr rápido Igual você? Ah, é verdade Você deve ser todo pesado, né, mano? Porque você é todo de ferro Aham, velho Ó Atchê Eu não acredito Você quebrou meu vidro É Eu nunca nem vi Olha isso Você é bem folgadinho, hein Já chega na minha casa Sentando no meu sofá Sujando ele todo de poeira Não, não, não Ó Vamos fazer o seguinte, então Ó A gente pode Trocar Deixa eu pensar Você pode pegar Esse meu armáriozinho Em troca de dez ferros Ah, não Não, não, não Por favor Vai, vamos Por favorzinho Dez ferro é muito Ai, velho Então, eu não sei Quer saber, então Nove ferro Nove Aham Ótimo, nove Por favor, por favor, por favor Nossa, velho Que legal Eu tenho nove ferros Na verdade, eu tenho dez Porque ele já tinha Ele já tinha me dado um Não, era só um Não Devolve minha cama Toma aqui, então Ó Eu não acredito Onde que eu vou dormir? Trinta e sete ferros Nossa Obrigado, velho Quer saber? Agora eu consigo comprar Uma casa novinha Que eu não vou precisar mais morar No meio dessa casa de terra Tô fazendo a minha casa aqui, tá? A sua Você é cavalo Você é muito louco, velho Você é loucão Você quer morar junto com o cavalo É, velho Ele vai ser meio que meu Deixa eu pensar Meu chinelo, sabe? Eu vou andar só com ele Seu chinelo? Caraca Mano, mas olha só Quando ele soltar um pum de noite Eu quero só ver o fedozão Que vai ficar Ele vai sair daqui Que é a melhor coisa que eu faço Ele desistiu Pera, você tá indo embora? Onde você tá indo? Calma aí O que que O que que ele tá fazendo, velho? Ele foi indo pra caverna errada Ou é a mesma caverna? Onde será que ele foi? Ah, ele tá aqui Eu tô te vendo Você vai morar aqui? Você tá me batendo Aham Ah, tudo bem então, cara Eu sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou é comprar uma casa nova Eu vou mandar Por que que você tá me batendo? Eu vou comprar uma casa nova Pra gente reformar essa Olha que eu vou te picaretar Ó, 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 ó Ó Ah, toma Ai, ai Caiu Caiu o ferro Nossa, agora eu tenho 40 Bom, cara Agora eu vou pegar esses ferros Porque eu preciso comprar uma casa nova E depois a gente brinca mais Opa Tá bom então Tá bom, combinado? Aham, tchau Então tá, tchau E não some daqui Porque, ó Ó, ó, você é muito especial, cara Deixa eu só ver o que que ele vai fazer Mas eu tô muito feliz Porque agora eu consigo Comprar uma casa novinha em folha E eu vou sair dessa casa toda de terra E aí E aí Obrigado.